Música Sou marinheiro do peito e mar Olhando as ondas, ou pensando em meu querido bem Navego triste, sempre pensando Porque meu amor, na beira da praia Ficou liberando Vai, vai, pino Nas águas Forte e depressa, eu quero beijar Minha flor morena Vai, vai, pino Nas águas serenas Forte e depressa, eu quero beijar Minha flor morena Olhando o céu, vou para o além Tentando em meu querido bem Sinto saudade, já em distância Mas vou cantando, essa é a fim de um navegante Vai, vai, pino Vai, vai, pino Nas águas serenas Volte depressa, eu quero beijar Minha flor morena Vai, vai, pino Nas águas serenas Volte depressa, eu quero beijar Minha flor morena 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 Obrigado.